Quando você chega, quando vocês chegam, tem um ano, né? Praticamente um ano, né? Você veio junto com o Ronaldo, né? Hoje, inclusive, faz um ano, acho que, de Pessolano também, né? Que ele chega, o Papa Pessolano. Aí vocês tinham estimativa e expectativa de recolocar o Cruzeiro na primeira divisão, ok? Aí você recentemente, acho que você, se não foi você me concluída, dá uma entrevista, sai, nas mídias todas, de que a estimativa, entre aspas, expectativa, viu, torcedor, você falava algo assim, é para que nós fiquemos entre os três e primeiros colocados. Ainda continua assim, Gabriel Lima? Sem dúvida nenhuma, a nossa briga é uma briga para a gente se manter na Série A, a gente sabe, o Cruzeiro passou três anos na Série B, a gente falou um pouco sobre isso, né? É, talvez, a Série A mais difícil dos últimos tempos, né? Só clubes grandes, muitas SAFs ou clubes empresa, é, bastante investimento, os clubes que ainda são clubes associativos, entendendo também um modelo de mais responsabilidade, é, o futebol brasileiro com bastante atenção e com, é, bastante investimento, então, é, a gente não se ilude que vai ser um ano fácil, que a gente vai, é, brigar na ponta da tabela, a gente sabe que é um ano de transição complicado, e que para a gente chegar nos nossos objetivos lá na frente, a gente tem que passar por esse processo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri